Lucas. Oi. Mano, você é meu amigo mesmo? Lógico que sou, irmão. Cara, amigo de verdade. Sou amigão, mano. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se um filho meu tivesse caindo, você segurava? É lógico que eu ia segurar. Você é meu irmão, mano. Então segura aí. Aparece. Opa. Rapaziada, chegamos aí. Gostaram da viagem? Gostamos, gostamos. Qual a ser a forma de pagamento? Eu tô sem grana. Eu tô sem dinheiro, hein? E vocês vão pagar como agora? Aí é com o Lucas. Vixe, você vira aí, Lucas. Fala aí, mano. Vixe, você vira. Viagem de qualidade. Perdeu, 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 vagabundo. Perdeu. Vai, vagabundo. Que isso fingindo de morto aí, vagabundo? Você não vai me enganar, não. Ei, Steve, mete o dedo no cu dele ali.